Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo aí ó, eu agradeço cada um que tá se inscrevendo aí embaixo aí ó, inscrevendo no meu canal, tu, 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 tubarão, lê, 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 que Londrina, é nóis, vai se inscrevendo aí ó, minha barba aí ó, tá feita aí ó, branca, olha meu cabelo, meu cabelo tá branquinho, tá branquinho da hora, e o tubarão aí ó, mandou embora o Tenkat, o Claudio, Tenkat, o técnico, mandou embora porque só ganhou um jogo contra o Curitiba e resolveu perder os seis ou sete jogos, né, aí é pra acabar, aí é pra acabar com o piquinho de Londrina, é pra acabar com o piquinho de Londrina, meu pé era vermelho e ficou roxo, e tanta raiva de torcer pro Londrina, todo jogo perdendo, e aí esse último jogo aí é contra o Vila Nova, a gente perdeu de um a zero, e era o último jogo do Tenkat, né, se ele ganhasse ele continuava, perdeu, tchau, obrigado, agora vamos ver quem que vai ser o novo técnico do Londrina, o Tubarão, tamo junto, é nóis, Tubarão, e Malucelli, que nem, Sérgio Malucelli, escolhe o melhor técnico para o Londrina, para a gente voltar a ganhar, a vencer, é nóis, tchau.